Nós estamos aqui no Visão de Mercado, recebendo aí o pessoal da Nova House, lá da cidade de Franca, que vai estar falando aí sobre a semana de quatro dias. E estamos recebendo aqui o Felipe Acosta, que é o diretor de usabilidade da Nova House, também o Rodrigo Augusto, que é o design, e também o Ian Meluso, que é o gerente de conteúdo. E saber um pouquinho mais sobre essa semana de quatro dias, eles iniciaram aí em março desse ano, é a terceira empresa no Brasil, a primeira no estado de São Paulo e também a primeira em tecnologia, saber os benefícios, saber aí dos colaboradores, o que eles acharam da ideia. Iniciar com você, Felipe, a todos aí, sejam bem-vindos ao Visão de Mercado. E por que, Felipe, vocês decidiram implementar essa jornada de trabalho de quatro dias? Por que veio essa ideia? Seja bem-vindo ao Visão de Mercado. Muito obrigado, Rogério. Obrigado por chamar a gente aqui. É sempre legal falar não só sobre a empresa, mas sobre essa questão que tomou uma proporção muito grande nessas últimas semanas. Você pergunta por que, né? Na verdade, esse é um assunto muito grande, que não foi de uma hora para outra, né? Que a gente teve essa ideia. A gente começou em março desse ano, como você falou. Logo após o carnaval, a gente começou já com essa jornada reduzida de quatro dias. Mas isso é algo que estava sendo discutido, que a gente havia planejado há mais de ano, né? Desde o meio da pandemia, a gente já vinha com esse assunto na mente, né? Como que a gente conseguiria implementar isso de forma eficaz aqui na Nova House. E isso vai muito de encontro também com como que foi nosso mundo, né? Durante a pandemia, como que a gente foi percebendo. A gente, no início, foi das primeiras também a adotar já o trabalho remoto. Antes mesmo do lockdown, né? Obrigar todo mundo a trabalhar de casa. A gente, logo no início da pandemia, já começou até essa flexibilidade. E a gente foi percebendo como que esse equilíbrio, né? Entre vida pessoal e profissional é muito importante. É muito importante a gente atingir ele, né? Fazer nossos colaboradores atingirem esse equilíbrio também. Também tem muitos assuntos, hoje em dia, sobre questões de burnout, né? De esgotamento, de estresse no trabalho. Então, a gente sempre pensando nisso, de como melhorar o bem-estar de quem trabalha aqui com a gente. E a semana de quatro dias começou com essa ideia de melhorar essas questões. A gente foi vendo a viabilidade dela, né? A gente foi preparando a nova house para isso, né? Criando processos mais ágeis, né? Automatizando questões para a gente ganhar realmente esse tempo para, no final, a nossa ideia é que nunca prejudicasse tanto o colaborador quanto a empresa, né? Então, a gente consegue fazer o mesmo trabalho. A expectativa é que a gente consiga ter o mesmo desempenho de uma semana completa. E é importante também a gente falar que nunca teve redução de salário. A ideia sempre foi reduzir o trabalho e nunca o salário. O salário se manteve sempre constante. Mas, resumindo o porquê, é isso aí. Para a gente equilibrar melhor a questão de vida pessoal e profissional de todo mundo aqui na nova house. No Brasil, como você disse, né? A gente estava batendo papo. É a terceira empresa aí no Brasil que tem isso daí implantado. Vocês viram isso como um modelo? De repente, deu um start? Não, vamos implementar isso? Ou vocês já estavam pesquisando isso dessas outras empresas fora do Brasil? E, de repente, falaram assim, nossa, mas é a primeira em tecnologia. Como que isso pode acontecer nesse segmento? E isso abre caminho para outras empresas no mesmo setor também? Sim, a gente começou a nossa pesquisa no mercado internacional mesmo. A gente está com essa ideia de internacionalizar a nova house. Já é algo que tem acontecido, mas está cada vez mais forte. E nisso, realmente, a gente foi buscar empresas. A gente tem modelos de várias empresas na Europa, de vários países da Europa, também no Japão, Nova Zelândia. Nós fomos ver como que eles já trabalham isso. E, no meio da nossa pesquisa, nós encontramos essas empresas que já fazem isso no Brasil também. Eu não sei se todas seguem exatamente o mesmo modelo que a gente está propondo. Porque, no nosso modelo, a nossa folga, né? O dia sem trabalho é na quarta. Porque a ideia é exatamente quebrar a semana, que seria uma semana longa, como se fossem duas semanas menores. Para a gente conseguir estar descansado, tanto na segunda quanto na quinta, né? Na segunda e na terça, na quinta e na sexta. Eu não consigo afirmar se essas outras empresas, o modelo é exatamente esse de folga na quarta. Mas, então, sim, a gente pesquisou bastante, né? Principalmente para ver o que poderia dar de errado para a gente conseguir evitar isso na nossa experiência aqui. Então, a gente encontrou essas duas brasileiras no caminho também. E a gente acredita que isso pode, de fato, se tornar uma tendência, né? Não consigo dizer se exatamente em breve. Mas a gente vê isso muito como uma tendência. Principalmente se a gente olhar historicamente, né? A gente se baseou bastante na história da Ford, por exemplo. Que na década de 20, eles começaram a implementar o sábado e o domingo como períodos de folga. Antes disso, a gente não folgava sábado e domingo. E a ideia deles, na época, justamente foi para dar mais descanso para os colaboradores, para evitar desgaste, para evitar, por exemplo, faltas não justificadas das pessoas. Então, a gente se inspira nisso. E não que a gente pense, nossa, vamos mudar todo o mercado fazendo isso. Mas a gente acha que é um caminho sem volta. Esse de deixar o ambiente mais propício, né? para as pessoas equilibrarem suas vidas pessoais e profissionais e evitar esse desgaste mental, principalmente, que a gente anda tendo bastante. E houve aí uma negociação com o sindicato, Felipe? Ou foi uma mudança simples? Porque, de repente, a gente sabe que não é simplesmente vamos folgar no dia da semana. Tem que ter uma negociação com o sindicato. Como que foi com relação a esse sistema? Ah, não, isso sim. Não é algo que simplesmente a empresa pode vir e adotar. A gente buscou todo um apoio jurídico, né? De ver a viabilidade dessa questão. E nisso teve realmente conversa com o sindicato. A questão principal do sindicato é que a gente não poderia ter redução de salário. Mas nunca foi nossa ideia realmente reduzir o salário. Então, combinando com o sindicato que, ok, a gente vai diminuir um dia na semana, não vai mexer no salário das pessoas, isso não teve nenhum problema. Porque sempre que traz algum benefício para o colaborador, né, o sindicato está a favor, sim. Eles só ficaram com receio de ter ou não redução do salário, mas a gente nunca pensou em reduzir o salário. Nossa ideia sempre foi realmente dar um dia de folga a mais na semana. Tá certo. Agora, né, lógico que houve aí uma boa recepção também dos colaboradores, né? Com certeza, quando vocês tocaram nesse assunto, com certeza falam assim, não, eu não quero, né? E a gente está recebendo aqui também o Rodrigo e também o Ian. E eu gostaria de saber da parte deles, como que vocês receberam isso, né? Além, depois eu gostaria de falar também com o Felipe a respeito disso. Mas, Rodrigo e também o Ian, né? Vocês como colaboradores da empresa, e saber um pouquinho mais de vocês desde quando vocês estavam aí. E quando chegou essa notícia até vocês, como que vocês receberam isso? Bem-vindos também ao Visão de Mercado. Bom, na minha visão como colaborador, foi muito positivo, né? Como se houvessem duas sextas-feiras na semana, né? Então, foi uma coisa muito boa para a gente poder organizar a nossa agenda, para poder colocar compromissos na quarta, para poder fazer tarefas domésticas na quarta, em vez de fazer no final de semana. Então, foi muito bem-vindo e tem sido muito bom também. A gente vê que não caiu a produtividade, né? Durante a semana a gente consegue resolver tudo nos quatro dias, então tem sido muito bom. Bom, na minha concepção, foi por um lado bem positivo como colaborador, porque a gente consegue ter mais tempo tanto para resolver a vida pessoal e colocar a cabeça no lugar, como, por exemplo, não ficar só centrado no trabalho, mas também conseguir administrar outras coisas, como estudar, conseguir ter tempo para ler mais livros, fazer exercícios físicos também. Então, foi um lado bem positivo da quarta-feira. Agora, quando chegou essa ideia, né? Quarta-feira, de repente, na cabeça de vocês, foi um dia viável? Ou, de repente, falou, poxa, por que não uma segunda emendar domingo ou uma sexta emendar o sábado? O que vocês acharam da quarta-feira? Bom, a primeira coisa que passou pela cabeça foi, né? Por que não na sexta ou na segunda, né? Mas, quando implementou mesmo, a gente viu, assim, que a produção não caiu na quarta-feira e que teve duas sextas, por exemplo, eu achei uma boa ideia. Se hoje fosse facultativa, eu não trocaria o dia, eu continuaria na quarta. Achei que ficou bem interessante, ficou bem equilibrado a semana. E você, Ian? Eu também. Eu me sinto, eu chego na quinta-feira mais descansado, com mais vontade de produção, porque se trabalha segundo e terça, corta esse descanso, quem se não se desulta trabalha novamente. Então, é como se fosse um descanso para você colocar a mente no lugar, né? E chega com mais vontade de produção, né? Sem afetar de forma negativa. Agora, continuando com vocês um pouquinho, não sei o lado aí com relação se são casados, se namoram ou não, mas com o lado familiar, né? Estando mais próximo, né? Mais um dia com a família ali, ou com a esposa, ou com a namorada, ou com a noiva, enfim, ou com os pais, né? Como que eles receberam isso daí? Como que eles viram o nome da empresa, né? Com relação a terem aí os seus filhos, as suas esposas, os noivos, os namorados, enfim, mais próximo da família, mais um dia da semana? Ah, com certeza foi muito bem-vindo, por mais que eu não tenha filho, assim, né? E os familiares não folgam na quarta, mas fica aquela esperança, assim, de quem sabe isso vire uma moda, né? E todo mundo possa ficar junto na quarta. Foi mais nesse sentido, assim. Bom, pelo meu lado, foi bem receptivo, porque dá pra fazer mais coisas com a família, no sentido de passar mais tempo, mesmo como o Rodrigo disse, a maioria não tem essa quarta-feira livre, mas foi de forma positiva mesmo. É, né? Nós três não temos filhos aqui, né? Mas tem relatos de colaboradores com filhos, como que tá sendo positivo, realmente, passar um dia inteiro com o seu filho, né? No meio da semana, é algo que, se não for no período de férias, é quase inimaginável, né? Então, realmente, a gente tá vendo como isso tá sendo muito legal. Certo. E como que vocês farão, né, Felipe, depois do período do experimento? Como que vai ser isso daí? Assim, nossa ideia é que, durante esse período que nós estamos agora, né, de março a novembro, a gente realizar testes, pesquisas, quer dizer, o teste é o próprio período, né? A gente tá vendo se tá sendo efetivo ou não, onde que estão as brechas que a gente pode resolver, mas a ideia é que, durante todo esse período, a gente faça pesquisas, tanto pesquisas internas de desempenho, pra ver se realmente tá se mantendo, se tá melhorando ou piorando, quanto pesquisa de satisfação com as pessoas. Então, a nossa ideia é avaliar, mês a mês, e, em novembro, ter essa avaliação final. E a ideia é que, simplesmente, caso esteja dando certo, a gente permaneça, né, com os quatro dias, como a gente já tá. Caso não, a gente vai avaliar como que a gente prossegue. Mas a gente tá muito otimista que vai dar certo, sim. E vocês oferecem, né, alguns benefícios para o colaborador curtir a folga. Quais são eles e por que escolheram esses? Ah, sim, a gente oferece um cartão de benefícios, na verdade. Nele, os colaboradores podem ter acesso à cultura, né, como cinema ou assinar algum serviço de streaming, que é muito comum hoje em dia. Também alimentação, refeição. A gente pegou e resolveu dar esses benefícios mais amplos, realmente, para a pessoa escolher o que ela prefere fazer, né, onde ela prefere destinar o que recebe. Além disso, a gente também oferece o Jim Pass, né, como comentaram, também uma questão de cuidar da saúde. eu mesmo tenho aproveitado bastante isso também. A gente aproveita a quarta também para questões de saúde, né, também pode usar nos outros dias da semana. E a gente também tem auxílio-terapia aqui. A gente se preocupa muito com a saúde mental, né, de quem trabalha na Nova House. A gente vê muito a importância disso, então, esses são os principais benefícios que a gente dá, além da quarta livre agora, nesse período de teste. Felipe, quando vocês implementaram a quarta livre, vocês esperavam uma repercussão tão grande, né, na mídia como essa, porque a gente viu várias matérias, tanto televisiva, na parte escrita, nos sites, né, isso também está servindo aí como uma propaganda espontânea aí da marca, da Nova House aí na mídia, você esperava uma repercussão dessa? Então, né, foi uma repercussão gigante, a nível nacional mesmo. Na verdade, internacional, porque a gente tem alguns conhecidos de outros países que, de certa forma, a notícia chega até eles, eles vêm e falam para nós. A gente esperava que fosse causar algum barulho, né, porque realmente é uma notícia muito boa você folgar um dia na semana. A gente já tinha essa noção que seria uma notícia boa, mas a gente não esperava essa dimensão que ela tomou. A gente começou saindo, né, mais na parte regional, nacional, mas aí logo depois já foi para a parte nacional também. E aí a gente começou a perder um pouco do controle de onde a gente estava saindo. No início, a gente estava mapeando todos os portais que estavam postando sobre a gente, mas logo isso se tornou inviável. A gente não tem noção realmente de até onde a gente foi. A gente sabe que apareceu em Manaus, apareceu no Mato Grosso do Sul, a gente apareceu em vários estados que a gente tem muito pouco contato e, como eu falei, veio de Portugal também, dos Estados Unidos, pessoas que conhecem a gente. Então, acho que realmente a gente ficou bastante conhecido nessas semanas que se passaram. A gente está falando tanto aí da Nova House. O que vem a ser a Nova House? Explique para a gente. Ah, sim. A gente é uma empresa de tecnologia, né? A gente é especializada em desenvolver produtos digitais. Ou seja, a gente desenvolve aqui desde sites até sistemas. Quando eu falo site, é, por exemplo, um site de uma promoção, um site de uma empresa, um e-commerce. Sistemas também para que empresas podem usar internamente ou oferecer para os seus clientes. A gente desenvolve isso. A gente desenvolve aplicativos, desenvolve extensões. E a gente sempre busca estar na vanguarda do mercado tecnológico. não só no que a gente faz, mas no modelo que a gente trabalha. Exatamente por ter essa filosofia que a gente começou com essa semana de quatro dias, né? Porque modernidade não é só o que você faz ou como você faz, mas é a forma também que você trabalha, né? Que você se relaciona com as outras pessoas. E a gente sempre busca ter essa visão, né? De mercado mais baseada em dados, né? baseada em pesquisa, em experiência com os usuários. Tanto que eu sou diretor de usabilidade, como você falou no início, né? Essa é uma área relativamente nova, né? O setor de marketing. Que é algo que a gente explora bastante aqui. A gente sempre tenta trazer esses diferenciais na nova house. tá certo. Eu gostaria, então, de agradecer a presença, né? De vocês aqui no Visão de Mercado e saber aí de vocês, né? Também do Rodrigo e também do Ian. Uma pergunta aí dos amigos que trabalham nessa área aí, né? E não estão na nova house. Se deu uma inveja santa nos amigos aí de ter a quarta livre. O que vocês dizem? Ah, com certeza. Com certeza. Os amigos chegaram, principalmente amigos da mesma profissão, assim, chegaram perguntando mesmo, assim, como assim, né? Você não trabalha mais na quarta. E todo mundo na expectativa de que isso vire tendência, que vire moda mesmo. Ah, deu um pouco de inveja no pessoal da mesma área, porque eles sempre perguntam como funciona, como que é, por que vocês não trabalham na quarta? Sempre fica aquela dúvida do diferente, né? Por que foi implantado? Uma coisa que sempre acompanhou a nossa repercussão na mídia foi comentários de pessoas, tipo, onde posso enviar meu currículo? Nesse período, a gente recebeu mais de mil currículos dos mais diversos setores. A pessoa simplesmente quer, todo mundo quer agora essa folga na quarta. Então, acho que as pessoas vão começar a cobrar mais isso, né? Dos seus patrões. Tá certo, então. Mas, então, eu gostaria de agradecer, né? A participação de vocês. E, Felipe, as pessoas que queiram, né? Conhecer o trabalho aí da Nova House, como que é possível, né? Através das redes sociais. Passe aí pra gente os contatos. Ah, sim. Nós temos o nosso site, né? Que é novahouse.com.br. Vocês também podem nos achar no Instagram, é novahouseoficial. e no LinkedIn também, se buscar Nova House. Eu acho que hoje em dia tá muito fácil você digitar Nova House no Google, vai aparecer nossas redes, porque realmente teve essa explosão. Quem tiver interesse em trabalhar aqui também, pode buscar, pode conversar com a gente pra mandar seu currículo, tá? que a gente tá recebendo aqui. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leven. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO Net. Democratizando a LGPD. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Remax. A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Fly Go On. A melhor viagem é a próxima. Gávea Pousada. Dias incríveis esperam por você. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. C&M Corretora de Seguros. Seguro só com o corretor de seguros. Assim. Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierut Estúdio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Frango de Grife. Aqui o sabor é melhor do que o cheiro. Dudu Aqua Center. A escola da família. Tem Pizza. Rodízio para a sua festa. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você.